O Colégio Clarice Lispector é referência no município de Rolim de Moura pela qualidade de ensino que oferece para a população. E isso tem refletido, por quê? Porque os alunos têm sido de destaque. E hoje de manhã é uma homenagem muito especial para o Matheus Matos, que foi destaque na maratona de conhecimento. Mas quem vai explicar melhor para a gente um pouquinho sobre esse assunto e realmente no que ele foi destaque, no que ele representou também, é o próprio Matheus que vai explicar para a gente um pouquinho. Isso demonstra os resultados do meu esforço, que foram muito grandes. Eu passei já um bom tempo estudando, prestando atenção nas aulas. Você foi destaque aí em três regiões e também no Brasil. Explica para a gente um pouquinho essa classificação sul, para que a gente possa entender melhor. Basicamente nós temos a regional, que é o norte, as regiões mais para cima, no caso seria o norte, centro-oeste e nordeste, não me engano, e nacional, a nível nacional, sim. Eu fiquei, no meu caso, em terceiro lugar na regional e décimo segundo no nacional. Isso representa um grande orgulho para mim mesmo, porque eu posso ver que os meus pais estão orgulhosos do investimento que eles estão fazendo, estão orgulhosos da maneira como eles me criaram, vendo que eles estão dando resultados e que provavelmente vai gerar muitos outros no futuro. Fico muito feliz, assim como minha esposa também, em ver o resultado. O resultado do esforço do nosso filho, ele mesmo citou o esforço do pai e da mãe em prol do filho. Mas na verdade eu acho que o esforço maior é dele, a dedicação é dele. O Matheus desde jovem foi muito dedicado e ver esse resultado hoje, terceiro lugar na regional, região norte, nordeste, centro-oeste, décimo segundo no Brasil, é um orgulho que não cabe no pai e na mãe. Então estamos muito felizes com ele, muito felizes com o resultado e, claro, muito felizes com a escola também. A gente vê o crescimento da escola, a melhoria da escola, a pessoa da Dalva, da Rosane, da Mara, dos professores, a dedicação deles, não só em prol do Matheus, claro, mas de todos os alunos. Ficamos bastante felizes com isso, a dedicação da escola, a dedicação do filho e esse resultado aí. Muita gente fala assim, ah, Rondônia, Rolim de Moura, interior de Rondônia, né? Não, não tem que se preocupar porque está competindo, nossos filhos estão em boas mãos, mãos de bons professores e sabemos que pode competir aí com aluno de qualquer estado, de qualquer país, inclusive, né? Então ficamos bastante felizes mesmo com esse êxito e é até emocionante, né? Ver os nossos pupilos crescendo, se destacando, está aí o Matheus com 14 anos buscando esse resultado. Então é muita alegria. Nós, quanto colégio, ficamos muito gratificados em fazer sua homenagem a ele, né? Ou seja, nós estamos sendo reconhecidos mais uma vez nacionalmente. Esses dias atrás fizemos homenagem ao aluno Vinícius, né? Pela classificação do 11º lugar nacional no simulado e agora o Matheus na maratona de conhecimento. O que seria essa maratona de conhecimento? É uma avaliação externa que a Rede de Pitágoras oferece a todas as escolas parceiras, né? Que inclui do 6º ao 9º ano, que é o Ensino Fundamental 2. E o nosso aluno Matheus Mate, do 8º ano, ele ficou classificado em 3º lugar na regional, onde incluiu as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e 12º lugar nacional no Brasil. Praticamente entre quase 3 mil alunos ele ficou em 12º. Então, assim, é uma ótima classificação, ficamos muito felizes e é não apenas mérito, né? Do nosso aluno, mas a gente observa o quanto que o colégio está trilhando, caminhando no caminho correto, vamos dizer assim.